No último domingo, dia 22 de agosto de 2021, deu-se início a primeira Copa Pernambucana de Futebol de Base. Mais de 60 equipes disputando a maior competição de futebol de base dos últimos tempos. A abertura do campeonato aconteceu no estádio Doutor Antônio Dourado Neto, na cidade do Ipojuca. Além dos seus organizadores, Jael Silva, Flamarion e Osir Júnior, e estiveram presentes também o diretor da base do Santa Cruz, Anchieta Torque, que falou da satisfação de fazer parte desse campeonato. O Santa Cruz é de suma importância, a gente está colocando os meninos aqui, eles vão criando maturação. Parabenizo aí a Copa Pernambucana pela estrutura, um excelente estresse. Se Deus quiser, o Santa Cruz vai largar com uma boa vitória. Ney Coelho falou da sua satisfação de ver novos talentos do futebol nacional. Parabenizar o nosso amigo Jael e toda a equipe, por isso que está abrindo essa grande janela para o futebol pernambucano, principalmente futebol de base, que isso é de grande importância. E quero dizer que a Secretaria de Esporte, junto com a Prefeita Sera Salles, o secretário Daniel Lys, está à disposição para fazer parte dessa grande ponte, onde vai levar o esporte Ipojucando ao patamar mais alto. Também tivemos a presença dos observadores técnicos Caio e Alex, que com muita experiência observaram grandes atletas nesse primeiro dia de competição. Eu acho que esse é um campeonato que está chegando cada vez mais para fortalecer a categoria de base aqui no Nordeste. Nordeste que, sem dúvida nenhuma, é fonte de grandíssimos atletas. Há praticamente dois anos venho trabalhando na região do Nordeste, e eu sempre falo, o mesmo potencial que a gente enxerga no Sul, no Sudeste, e a gente enxerga aqui também. E muita coisa legal ainda vai acontecer. É somente o início. Essa competição vai muito longe e, com certeza, vamos ter muita bola na rede. No primeiro jogo do Sub-15, nós já tivemos até bola na rede. A equipe de Ipojuca venceu o Santa Cruz pelo placar de 1 a 0. E no Sub-17, o Ipojuca acabou perdendo de virada para o Santa Cruz B, por 2 a 1. Não perca nenhum detalhe e fique ligado em tudo o que acontece na primeira Copa Pernambucana de Futebol de Base, com a organização da Ardeque e o apoio da Federação Pernambucana de Futebol.